Bom dia rapaziada aí ó, mais um vídeo, sabadão, festival terminal de carga aí ó, rapaziada, já acordou cedo, tacando os pano alto, e hoje promete hein mano, hoje promete rapaziada. Tchau, tchau. 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 Ei, toma andado! Do Brasil, vai, vai, vai! O Brasil, vai, vai, vai! O Brasil, vai, vai! O Brasil, vai, vai! O Brasil, vai, vai! O Brasil, vai, vai! Ele tá longe hein, vou parar agora Caralho, ele tá longe mesmo Aí ó, descapou aí Leva a linha, gordão Não, 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 não